Ai, ai, é tão bom estar de férias nesse hotel luxuoso de parque aquático, mas ué, cadê a mamãe? Vitória, Vitória, eu tô aqui ó, abre a porta pra mãe! Eu esqueci a chave aqui da porta, Vi, abre a porta! Você tá tão engraçada aí! Ah, você tá rindo de mim, por quê? Aí é a janela! Essa é a janela? Sim, eu vou te buscar aí! Não é a porta de vidro? Ai, gente, que mico! Ai, gente, já faz tanto tempo que eu não viajo, que eu não sei mais nem onde é a porta, onde é a janela desse hotel? Nossa, gente! E aí, galerinha, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblox! E hoje estamos aqui em um parque aquático! Isso mesmo, pessoal! Vocês já estão de férias? Eu tô de férias! Eu quero saber! Quem tá de férias, deixa o like e comenta aqui embaixo, estou de férias! Sim! Ai, férias é muito bom, não é? Sim! E galera, olha só, muitos de vocês estão perguntando que estrelinha é essa aqui, perto do nosso nome, olha só! Do nome da mamãe e do meu nome! É que nós, o Roblox, nos convidou para sermos parceiros! Sim, pessoal! Então nós ganhamos a estrelinha do Roblox! Isso! Então a Vitória, o tio Jack e a tia Ana agora tem uma estrela no nome e isso quer dizer que somos parceiros do Roblox! Isso! Somos amigos dele! Sim! E toda vez que vocês nos verem em um mapa, vai ter a estrelinha e vocês vão nos reconhecer! Sim! Porque tem contas, as pessoas fazem contas falando que é a gente, mas agora vocês vão saber quem é a Vitória Minebox de verdade! Sim! Por essa estrelinha vocês já vão saber, vão reconhecer! Sim! Entrou uma pessoa no nosso quarto! Nossa! O que é isso? Vamos dar um tour! Vamos ver aqui fora, aqui em cima! Aqui em cima, gente, temos aqui... Ah, não! Tem um cara que estranha o menininho! Licença, amigo! O que é isso? O que você tá fazendo aqui no nosso quarto, amigo? Mar! Olha esse mar, gente! Mamãe, deixa eu te dar uma notícia! Ah, eu vou entrar nesse mar! É um papel de parede! É um papel de parede? É! Fala sério! É uma praia fake? Sim, é bem... é... é... é falsa essa praia! Gente, o amiguinho até sentou ali, ó, pra ver a gente aqui pulando na cama! Pulando na cama! Mas tá muito bom! Sim, mas mamãe... Muito legal! É isso mesmo que eu ia falar pra você! Vamos nos trocar agora mesmo, pessoal! Vamos! Vamos vestir aqui um pequenino! Primeiro eu vou botar um... o cabelo já tá, então... Ai, meu Deus, eu fiquei careca! Perdi o cabelo! O que é isso? Eu vou botar esse pequenino! Ai, que pequenino lindo! Gente, eu vou botar uma orelha de toelhinho! Muito bonitinho! Super colorida! Pronto! Eu também vou botar um rostinho! Ah, sim! Dá pra colocar óculos! Porque a gente vai mergulhar, né? Tô pronta! Tá pronta? Tô! Ai, que pequenino fofo! Gente, deixem a nota dos nossos looks aí... Sim! O que a gente tava anteriormente e esse daqui! É! Deixa a nota pros nossos looks, pessoal! Sim, agora vamos partir a piscina! Partiu a piscina à noite! Nós temos aqui uma cozinha meio vazia, só tem uma geladeira! Só? Que a porta é meio errada, gente, aqui! Gente, que geladeira legal! Uma é maior que a outra! É verdade, tá torta! Tudo bem, vamos lá! Partiu a piscina de noite! Nossa, tá de noite! Esse parque aquático é muito lindo! Tem uma fonte! E como a gente não pode perder tempo, né? Das férias, a gente tem que aproveitar até a noite! Quem chegar por último é a mulher do padre! Ei! Você vai perder! Não, vou estar aqui! É pra subir aqui? Sim! Ai, já ficou de dia, mamãe! Aliás, já ficou de dia e o sol tá muito forte! Sim! Vamos ficar em pézinho aqui, senão... Mamãe, você está pulando deitada! Pronto! Gente, nossa... A gente vai pegar uma insolação! A gente ficou tão cansada, mas tinha como ir pelo portal! Ah, não acredito que você fez eu andar isso tudo! E tinha um portal! Qual que você quer ir? Vamos nesse, né? Tá, vamos lá! Bem legal! Radical! Então vem primeiro, que eu tô com medo! Tá, vamos! Um, dois, três e... Vamos lá, as duas juntas! Socorro! Ai, nossa! Gente, eu tô vendo você, Vi! Você tá na minha frente toda... Ai, meu Deus do céu! Tá de cabeça pra baixo! Ai, socorro! Gente! O menino tá correndo aqui! O menino... Você viu? Ai! Você viu? Ai, eu bati de cabeça! Vamos subir em outro! Vamos passar pelo portal, mamãe! É mais rápido! Aqui, ó! Pronto! Não quer andar, não! Ai, que massa! Vamos nesse de vidro? Esse é outro diferente? Sim! Vamos nós duas, uma vez? Vamos, calma! Fica aqui na pontinha! Ai, meu Deus, eu desci! Ai, socorro! Meu Deus, que coisa veloz! Meu Deus! Meu Deus do céu! Gente, eu tô com medo! Já pensou se isso quebra? Isso é vidro! Gente! Isso é vidro! Eu tô de cabeça pra baixo! Ai, gente! Foi! Gente, da hora! Amei! Amei! Muito bom! Ai, gente, que maravilha! Onde que tem outro portal? Amei, amei! Tem outro tobogã naquele mesmo portal! Gente, eu quero! Calma aí, mamãe! Me espere! Tô aqui, esperando! Olha só a piscina no fundo! Que legal! Muito massa! Vamos lá! Vamos passar de novo no portal! Tem outro lá? Tem outro! Quero ver! Tô com medo! Tô com medo, Vi! Gente, cadê? É aqui, ó! Ai, não! Esse branco! É esse branco aqui! É o mesmo! A gente já foi nesse! Não, é esse branco! Aquele foi e aquele redondo! Sério? 1, 2, 3 e... Não, não! Não! Eu vou ou não vou? Nossa! Nossa! Ai, gente! Tô tonta! Olha ali, gente! Gente! Você viu que deu uma quebrada ali? Meu Deus! Eu caí! Socorro! Ai, meu Deus do céu! Eu bati minha cabecinha! Gente, nós vamos ter que dar reset! Ai, por quê? Daqui a pouco... Porque a gente caiu fora do mapa! Você caiu fora! Eu caí na piscina! Que sorte a minha! Galera, eu cheguei até aqui, mas a mamãe tá com medo de entrar! Eu tô com medo! Agora ficou a noite, gente! Vamos lá! 1, 2, 3 e... Passei! Vamos lá! Olha, tem três tobogãs! Meu Deus, a gente vai nesse aqui que tem luz! Vamos! Olha só! Tem uma luz assim, verde! Vamos lá! Uhul! 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 Nossa, gente! Que legal! Nossa, tem uma caindo numa tigela de cereal! Fala sério! Esse aqui tá parecendo uma privada, gente! Vamos desse aqui! Ai, socorro! Gente, o que é isso? Eu tô de cabeça pra baixo! Meu Deus do céu! Eu tô de cabeça pra baixo! Gente, é sério! Gente, isso aqui é muito louco! Gente, eu caí de cabeça pra baixo! Meu Deus, gente! Eu fiquei enjoada! Eu também! Parece até verdade, gente! Olha só, Vi! Como é real essa piscina! Vamos fazer uma corrida de piscina até do outro lado! Vamos! Valendo! Quem chegar lá, primeiro ganha! Tá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tem que sair da piscina! Ai! 1, 2, 3 e... Uhul! Ai, eu roubei, gente! Ganhei! Sem querer, eu saí antes! Mas vamos de novo naquele? Vamos de novo no portal! Esse parque aquático é tão legal que a gente toma banho até a noite! É! Não faz nem frio! Porque a gente tá correndo e correndo e correndo e correndo! Vamos lá! Mais escorregadores! Meu Deus, eu tô com medo! Cadê? Bom, eu vou no amarelo! Você vai no azul! Eu vou no azul! Eu vou no azul! Eita, quebrado! Vamos! Eita, eita! Ai, eu caí sem querer! Meu Deus do céu! Ai, socorro! Gente, o que que é isso? Meu Deus, quebrou! Eu passei por um bicho quebrado! Negócio quebrado! Gente, eu tô vendo a lua! Eu tô vendo o céu! Socorro! Eu tô vendo Marte! Gente, eu tô rindo de nervoso! Eu tô vendo todos os planetas aqui de cima! Sério? Gente, que coisa maluca! Olha que legal essas águas-vivas! Onde? Ah, não é água-viva não! É chuveirinho! Chuveirinho! Parece uma água-viva, não parece? Parece, parece! Vamos de novo naquele? Espera aí, deixa eu tomar um baninho aqui! Dá pra sentar na cadeirinha aqui, ó! Que chique! Olha que chique! Mas a gente não tomou banho, é só do lado de fora! Vamos de novo, que tem ainda aquele amarelo! Tá, vamos, vamos, vamos! Vamos lá, gente! Em um, dois, três! Tá, mamãe? Não, não vou não! Isso aqui é muito alto! Você vai! Não, não me empurra! Não me empurra! Ai, nossa! Que legal! Gente! Gente, a Vitória me empurrou, não valeu! Meu Deus, é muito alto! Ai, eu vou, eu vou, acho que eu vou... Ai, mamãe! Tá quebrado, olha só! Tá quebrado do outro lado! Tá quebrado? Então já era! Aqui é o nosso fim! Acabou! Bote minha cabeça! Eu tô viva? Eu tô, eu tô! Eu tô viva? Gente! Gente! Que legal! Ficou de dia! Ficou de dia de novo! Gente, nós estamos já há dois dias tomando banho! Vamos ver outro! Já anoiteceu! Vamos nesses vermelhos aqui! E esse aqui? É o lugar do salva-vidas! Ei, eu tô... Salva-vidas! Tá, meu Deus! Tá safogando uma menininha! Vem aqui, Laurinha! Vem aqui, Laurinha! Eu tô, eu tô bem, eu tô bem! Ah, que bom! Opa! Eu acho que esse menininho não tá bem, não! Ih, gente! Morreu! Olha isso aqui! Ei, precisa de ajuda! Olá! Ele tá preso no chão, mamãe! Vamos ajudá-lo! Somos salva-vidas! E eu tô ajudando passando! Eu vou ajudar ele, ó! Vem, acorda! Ah, tá acordando! Vamos lá! Acorda! Eu acho que a gente consegue! Acorda! Ele tá levantando! Ih, gente! Ele tá bugado! Ah, ele levantou! Conseguimos virar! Ele tá brabo! Eu acho que ele tava dormindo! Ele tava dormindo! Então vamos correr! Gente, tô chegando aqui no café! Vamos tomar café! Né? Depois de ir em várias tobogãs! Sim, gente! Já deu até fome! Passamos dois dias sem comer nada! É, dois dias só tomando banho! Moço! Você tá molhando tudo! Você tá meio, assim... A vontade no café! É, gente! Vitória! Olha a pose do cara que tá aqui! Tipo... Ai, eu não quero trabalhar hoje, tá? Oi! O que você quer aqui? Hoje não é meu dia de trabalho! Nem sei o que eu tô fazendo aqui! Era pra estar tomando banho de piscina! E aqui temos uma coruja! Vamos lá! Olá! Eu quero... Você pode me servir? Não? Não pode servir? Sim! Eu quero uma... Acho que não tem comida aqui, não! Eu quero um cheeseburger! Tá! Então vamos pegar nossa comidinha! Sem problema! E não me deu! Vou querer uma pizza! Vamos pedir pra esse carinha! Ele disse que não quer trabalhar, não! Ele tá cansado! É, então vamos pro tobogã! Cadê a comida? Não tem! O cara falou que ia me dar, mas não deu! Gente, tô com fome! Também! Esse lugar não tem comida, não? Senhor... Senhora coruja gigante com olhos verdes, por favor, me dê uma comida! Não! Tá, depois a gente volta! Tá, vamos lá! Vamos nadar mais um pouquinho? Vamos! Tem uns tobogãs que são coloridos! Tem ainda outros que a gente não foi? Sim, olha só! Tem verde, amarelo e vermelho! Tá, então vamos em todos! Vamos! Quero me aventurar hoje em tudo! Só no Roblox, né? Porque na vida real eu tenho medo! Vocês teriam coragem? Eu não sei se eu teria! Ah, acho que não! Vamos ter que subir tudo de novo! Você é bem mais corajosa do que eu! É! Eu não tenho corajosa! Eu acho que eu teria! Eu tenho muito medo de altura! Mas eu amo... Amo... Eu amo água! Eu amo água! Tomar bônio é muito bom de piscina, gente! Sim! É muito divertido! E mangueira também! Então nessas férias... De mangueira, de piscina, de chuva... Que bota água, eu gosto! Então nessas férias, pessoal, aproveitem, se divirtam muito com seus amiguinhos, porque é muito divertido e as férias passam muito rápido! Sim! Vamos em qual, mamãe? Tem esse aqui! Eu vou no vermelho, porque é a minha cor predileta! Vamos lá! Um, dois, três e... Uh! Nossa! Nossa! Eu vou cair da piscina! Eu também! Yes! Agora vamos de novo naquele lá... Gente, quando a gente tiver subido lá, a gente volta! Galera, vamos no próximo tobogã! Vamos nesse azul, que é bem radical! Vamos ver qual é o mais radical! Vamos, vamos! Eu vou no verde, você vai no azul! Tá, um, dois, três e... Uh! Vamos ver quem chegou primeiro lá embaixo! Ai! Ah! Ah! Cheguei! Ai, ai, ai! Nossa! Nossa! Você chegou primeiro ainda, Vi! Já ficou a noite, já fazem três dias que nós estamos aqui tomando banho, eu acho que eu vou até... Galera! E aí, galera, o que vocês gostam mais nas férias, hein? O que vocês mais gostam de fazer nas férias, pessoal? Eu gosto de jogar no meu PC e também gravar vídeos e também brincar! Essas três coisas! Ah, eu também! E o que eu mais gosto de fazer nas férias, deixa eu ver, é estar com vocês, meus amores! Porque vocês são muito lindos! Sim! Então já vão deixando o like, compartilhando o vídeo com os amigos e chamem todos os colegas, os amigos da escola pra se inscreverem aqui no nosso canal, porque nós estamos muito perto de chegar nos 500 mil inscritos, pessoal! Então deixem a hashtag aí embaixo nos comentários, vem 500 mil, Davi! Isso mesmo! Então, pessoal, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e já deixe o seu like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!